Um dia estava na porta da escola parado Apareceu o Dani no seu bote fatigado Ele queria arrancar mas o pedal estava estragado Coitado, era mais um dia do pobre limitado Mas isto é apenas um dia normal deste menino Olha no que deu, tornou-se num bovino Oh my God, que cena dramática O que se passa? Ele tirou um curso de informática Acho que ele é homossexual Ou é apenas um fila do danale Muitos sentimentos deve ser teu amigo Levo o leão no coração e a ti no umbigo Muitos sentimentos deve ser teu amigo